E aí galera, eu tava vendo aí ó, muita gente comentou, muita gente querendo, e aí, muita gente querendo o, a carretilha, deu muito comentário, então o que eu vou fazer, vou tá sorteando mais, mais carretilha, mais quatro carretilha, beleza, então, se você quer ganhar uma carretilha, se você quer ganhar essa aqui ó, comenta aqui, eu quero ganhar, e compartilha esse vídeo lá no Facebook, beleza, hoje eu tô aqui na cidade de Votoporanga, e vou gravar o relo pra nós, galera, já vem aqui e deixa o like, beleza, se você quer ganhar essa carretilha aqui ó, comenta, eu quero ganhar, e compartilha o vídeo lá no Facebook, o sorteio sai dia 30, é nóis, participa aí molecote, valeu. Vixe, olha lá galera, de Ronaldo aqui em Votoporanga SP. Valeu, vixe, olha lá atrás ó, vamos ver se grava um relo aqui, nossa velho, não demora muito não Duarte, vamos pro zelo agora. Vixe, olha lá, vixe, olha lá. É, cortou a linha do lado, ele tá rodando Vou lá arrumar Pera aí, estica a linha só Mas não puxa não, falou? Vou lá rapaziada Aqui galera, cortou a linha do lado Vou arrumar aqui Já era, só subir agora, é nóis Segura aqui que eu vou subir, ele falou? Ó galera, dois minutos vão aparecer lá do outro lado E aí 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 Galera, tá lotado Eu vou colocar o capacete agora Que agora só vai vir pedrada Chega aí Chega aí Olha lá Olha que eu varguei aqui E aí 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 Parou ali, ó. Vai fatiar? Ah, não fatiou. Aqui, ó. Esse aqui vai fatiar, galera. Bom, esse aqui vai fatiar. Vão lá, mano. Vão lá. Ah, já enrolou tudo. Aqui, desse aqui, ó. Aí, galera. Começando mais um Digobolt, galera. Já fortalece no like aí. É nóis. Vocês viram a carretilha do sorteio, né? Vai ter mais. Cadê o Nerva pra pegar mais, parça? Cheguei, cheguei aqui, ó. Tem duas, parça. Ó. Essa aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Você já cortou quantas aí? Nenhuma, né? Tá lotado esse aí, mano. Corre lá, ó. Outro lá, amarelinho, lotado. Rapaziada, vou tentar catar um aqui agora. Tá lotado, mano. Vai lá, não. Vai ali, ó. Olha lá, longe lá, ó. Vamos catar um, galera. Vai representar nós aqui. É nóis, ó. Cadê? Vai lá. Vai lá, ó. Aqui, ó. Lotado. Lotado, mano. Ó o Roxinho passando lotado, galera. Olha lá o Roxinho lá atrás, passando lotado. Vai, Digobolt. Cadê, ó? Vai, vai, vai. Vai. Eu vou catar esse aí, eu vou catar, mano. Pode, pode. Eu vou catar esse aí. Vou catar aquilo lá, mano. Ô, louco, parça. É louco? Ô, louco, meu truta. É louco, digo. Tá aí, eu. Vai. Toma, mano. Valeu, mano. Vai lá, parça. Por causa da corrida que eu dei, né? Aham. Eu te assisto muito, né? Valeu, obrigado, mano. Valeu. Partiu do sorteio da carreira, tira lá. Falou? Tô andando lá. É nóis? É nóis. Falou, rapaziada. É nóis. Falou. Obrigado, mano. Oi, Tico. Oi, e aí, moleque. Ô, chega aí. Rapaziada, como que eu vou sair daqui? Nossa, mano. Ô, aí, os matão, parça. Matão grande. Oi, aí. Você é louco? Não precisa de te ouvir de lá. Chega aí, toca aí, parça. Que aí, Tico. É nóis, né, cara? Cortou bastante, já? Ah, já um pouco, né? Tá. Vamos lá sair aqui. Vai por aqui, ó. Pela rua aqui mesmo. Ah, vou pela rua, velho. Vai dar a borta melhor. Nossa, galera. Eu sei, Tico. Nossa, mano. Acho que eu fiz alguma coisa na perna ali. Rapaziada do céu. Corri pra cá, tá esse pipa aí. Ih, beleza. E aí, igual. Lá tá. Eu vou ver esse aqui, ó. Galera, fica aí no vídeo que eu vou ver esse aqui, ó. Ai, caramba. Nossa, mano. Ó, te dou aqui na moral. Mano, quase que eu caí lá embaixo. Olha lá. Você viu? Escorreguei aqui embaixo. Rapaziada, tá lotado. Eu vou ver esse aqui, falou. Tudo aí, galera. Vou pular aqui, ó. Olha o tamanho. Vou pular aqui agora. Vou pular do outro lado, ó. Por que esse aqui tá vindo embora? Vai aqui, ó. Olha aí, galera, vindo embora, ó. Vai parar. Passou reto. Nossa, velho. Tá da hora, né? Olha a raiva ainda vindo embora, parta. Vamos atrás dela, vamos atrás dela, parta. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, tá mó longe, mano. Ah, pegaram já, parça. Galera, tá vindo um monte de pipi embora. Um monte mesmo, mano. Olha aí que o que a gente pega. Tá lotado aqui, velho. Olha que a rainha não vindo, ó. A rainha não vindo aqui, ó. Vai cair pra cá, vem pra cá. Ixi, caiu ali. Nossa, do lado aqui, velho. Essa aqui, galera, ó. E aí? Vai cortar aqui, ó. Agora. Quase. Galera, tá muito vento, ó. Tem um aqui, ó. Eu não tô nem vendo. Eu vou lá, eu vou erguer essa rosinha aqui, ver se eu corto uma. Valeu, acompanha aí. Aí, vindo embora de dois, galera. Olha aí, olha isso. Vai aqui, já ergui aqui, ó. Vixe, você é louco. Ah, você é louco. Olha lá, enrolando latinha. Olha lá, enrolando latinha. Enrola latinha. Epa, enrola latinha. Olha o meu aí, galera. Eu erguei agora. É nóis. Epa, enrolando latinha. Epa, enrolando latinha. Epa, enrolando latinha. É nóis. Não dá para parar. Não. Tá. vai descer vim, vim, vim vim, vim vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai tá pegando meu? tá vai vim foi vim 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 A minha linha na minha linha também. Aqui, aqui, ó, vai parar. Nossa, na minha linha, mano, aí. Ô, você cortou na mão, meu, aí, ó, você cortou no... Ô, moleque! Ô, parça! Olha lá, ele saindo fora com a bolsa lá, ô. Você não viu, não, mano? A minha linha tava meio no cheiro, fez assim, cortou, mano. Ela meteu, louca, lá, saiu andando. Aí, saiu andando, né? Você fez assim, parça, quebrou minha linha. É, praia, é, praia. Vira, cara, sabe, ligaram por causa de pico, então, respira três vezes, ó. Três. Dá a mão aqui, ó. É, tô grandonado, vamos lá, esse grandão aqui, ó. É, nossa! Nossa, mano, vou cortar os dois, parça. Vou cortar os dois ali, mano. Cortou os dois na minha linha, mano. Nossa, mano, olha aqui, mano, os dois na minha linha, olha aqui, minha linha aqui. Os dois na minha linha aí, beleza? Tranquilo? Tá na linha ali, olha lá. Descarrega, deixa eu cortar aquele outro ali, ó. Nossa, mano, olha aí, rapaziada, aconteceu. Vai lá, vai lá, ô. Nossa, o meu talão mora no chão, mano. Vai lá, ô, corre, velho. Nossa, ô, calma aí, calma aí, não, olha, ó. Calma aí, vai passar no meu. Vai lá, rapaziada, ó. Com dois na minha linha, rapaziada, com dois na minha linha, ó. Ó, vou. Deixa eu tocar no outro lá. Vai jogar já, vai. Ah, também não deu, né, velho? Ah, para, velho, tá com dois na linha, velho. Ah, para, rapaziada, você viu aí, aconteceu, mano? Já era. Olha lá, ó, o cara já vai cortar o cê, já, ó. Vixe, ó, o cara descendo, mano, ó. Fica vendo, olha lá, olha lá, galera. Nossa, tomou um relo. Cortou, ó, cortou o outro. Vamos ver.